Acabou! Mas engana-se aquele que pensa que esse será o último vídeo de Demon Slayer aqui no Allblue. Galera, que mangá lindo! Principalmente por conta dessa grande lição que tiramos ao ler esses 205 capítulos. Vamos comentar sobre as futuras gerações e as reencarnações dos personagens? Vamos e vamos agora! Lembra de seguir o Allblue no Instagram e no Twitter? Também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais Demon Slayer? O mangá pode ter chegado ao fim, mas ainda teremos o filme, as próximas temporadas e os Allblue Originals aqui no canal. O título do capítulo 205 é A Vida Brilhando Através dos Anos. E como brilhou? Aquela pequena luz que surgiu ali com o Tanjiro, com os seus amigos, com os pilares, tomou conta do mundo e finalmente a paz foi alcançada. E galera, se liga na descrição que a gente tá no penúltimo dia do Nihon Go! O curso de japonês de Ricardo Cruz. As inscrições só vão até o dia 19 e ainda tá com 15% de desconto. Então se liga, né? Porque Ricardo trabalha com língua japonesa há mais de 25 anos, traduziu Naruto e Bleach aqui no Brasil e ainda é um dos responsáveis pela segunda abertura de One Punch Man. Corre na descrição e garante o teu! Bom, logo no começo podemos ver os descendentes de Tanjiro e, pessoal, são os bisnetos dele, como Atoko Agatsuma revela posteriormente nesse capítulo final. Demon Slayer se passou na era Taisho do Japão, que vai de 1912 a 1926. Então vamos imaginar que Demon Slayer se passou em 1920, pra gente ter essa exatidão matemática de 100 anos antes e 100 anos depois. Temos um salto de 100 anos no tempo, então. E Tanjiro não viveu tanto, né? Já que ele despertou a marca, então eu creio que ele deve ter tido filhos, ter tido descendentes com a Kanao em uns 5 anos. E aí se as próximas gerações tiveram filhos com 25 ou 30 anos, temos aí a lógica dos bisnetos. Bom, 100 anos depois, em 2020, se formos flexíveis com as datas, temos Kamado Kanata, de 16 anos, e Kamado Sumiriko, de 15 aninhos. E aqui Gotogue, a autora, conseguiu fazer misturinhas boas e acertou muito por simplesmente deixar a galera idêntica aos seus antepassados. Esse tipo de síntese é interessante pra deixar claro quem é quem, em meio a um capítulo, a um último capítulo, que mostra praticamente todo o elenco de Demon Slayer. Quando viramos essa página, temos aí o pôster colorido e nos deparamos com os descendentes da galera. E pra minha surpresa, o descendente de Tanjiro namora com a descendente de Nezuko. E ainda bem que a gente tá tratando de bisnetos, né, porque deu pra árvore genealógica dar uma ramificada, dar uma esticada, pra não ficar primo com primo. Daí, ainda nesse pôster colorido, a gente vê o descendente de Zenitsu altão e o descendente do Inosuke sozinho, lá atrás, bichinho. A narrativa continua com Yoshiteru Agatsuma, de 17 anos, o descendente de Zenitsu, lendo um livro chamado A Lenda de Zenitsu, contando toda a história que conhecemos, mas muito provavelmente pela ótica do Zenitsu. É aí que chega Toko Agatsuma, a bisneta danésico, com 18 aninhos. Aí eu fiquei impressionado, porque Kanata, com 16 anos, namora uma menina, uma mulher de 18 anos. Orra! Se garantiu, viu? Quando eu tinha a idade dele, eu não conseguia nem namorar a menina da minha idade. Imagina mais, velho. Toko é toda cavala com o seu irmão Yoshiteru. E aí ele vai perguntando pra ela se ela acredita em reencarnação, porque após essa leitura da Lenda de Zenitsu e ter constatado ali as aventuras que seus antepassados viveram, o Yoshiteru tá acreditando que todo mundo daquela época reencarnou numa vida feliz. Daí, pelos stories do celular de Toko, vemos Tema Uzui, descendente do Pilar do Som. Eu acredito que seja descendente, além de uma reencarnação, porque o Uzui não despertou a marca, né? O Uzui, o Pilar do Som, por ter perdido um braço após o arco do Distrito da Luz Vermelha, se aposentou e aí passou a viver uma vida tranquila. E ele tinha três esposas, né? Não é possível que ele não tinha feito filho. Ainda nos stories, Yoshiteru vê a Oba Hashibira, descendente de Inosuke, e a descoberta do Lírio da Aranha Azul. Galera, essa era a danada da flor que o Muzan tava procurando durante Demon Slayer inteiro. E além disso, né? Desde sempre. Desde que ele virou um demônio, ele tá atrás do Lírio da Aranha Azul. Só que um erro do laboratório fez todas as plantas murcharem e elas se perderam. Ou seja, Gotouge tá realmente colocando um ponto final no mangá. E não tinha como o Muzan Kibutsuji achar o Lírio da Aranha Azul, porque essa flor só florescia três vezes ao ano durante o dia. E os demônios não podem caminhar sob a luz do sol, então não tinha como ele achar, vem a ironia. Ali perto, a gente vê uns bebês gêmeos passando e essas são as reencarnações de Tokito e seu irmão. Oh, meu Deus, bebê goidinho, bujejudo. Mostra também as reencarnações de Shinobu e Kanai. Himejima tá cuidando de um orfanato. Galera, que calorzinho no coração. Eu quero morar no final desse mangá. As reencarnações de Obanai e Kanroji também aparecem. Agora eles são donos de um restaurante. E finalmente, Sumihiko acorda, vê que tá atrasado pra escola e decide chegar lá através do Leparkur. Galera, eu achei essa sequência linda demais, porque a gente sabe que a família de Tanjiro passa adiante, de pai pra filho, a dança do Deus do Fogo. E aqui, Sumihiko, bisneto de Tanjiro, usa a dança do Deus do Fogo no Leparkur. E que lindo ele passando pelas reencarnações de Sakonji Urukodaki, que nunca mostrou o rosto. E também do mestre do Zenitsu. E eles tão jogando shogi enquanto assistem barra ouvem a TV, que tá noticiando um Ubuyashiki que quebrou o recorde de longevidade no Japão. Pô, galera, os Ubuyashiki sempre morriam cedo nas gerações passadas, mas agora temos um que viveu muito. E se brincar, é o mesmo Ubuyashiki que ajudou na inteligência da batalha final contra o Muzan. Sei que Sumihiko na correria passa pelas meninas da casa, da mansão das borboletas lá, que seguiam a Shinobu, que ajudam o Tanjiro no treinamento da cabaça, elas que vão falando pra ele ter a concentração total durante o sono. E ele não consegue parar durante o Leparkur e passa por cima de um carro da polícia, que tá sendo dirigido pelas reencarnações de Sanemi e Genya, os dois juntinhos, pô. Sumihiko ainda passa pelos alunos de Urukodaki, que tão lá com a reencarnação de Tomioka-Gyu. E eu não aguento, galera, pra chorar um capítulo desse. Só que aí vem um momento meio tenso, na minha opinião, porque mostra Yoshiro e Yamamoto, um pintor que sempre faz quadros retratando a mesma mulher chamada Tamayo. Tá vendo que triste viver pra sempre? Aquilo que o Muzan queria pro Tanjiro. Ele conquistou o sol, vai ser o demônio mais forte, você pode viver pra sempre. Não é vantagem viver pra sempre. Olha só a melancolia na vida do Yoshiro. Ele só vive de passado. E nisso, Tanjiro tá chegando na escola quando é alcançado por Tojuro, reencarnação de Rengoku. Que lindos dois amigos, véi. E ó, em época de Enem, façam que nem eles, viu? Treinem parkur pra pular o portão, que é tiro e queda, véi. Se todo mundo fosse assim, não existiriam os atrasados do Enem. E aí, mais um momento triste. O descendente barra reencarnação de Inosuke, fica se perguntando, ele tá triste, né? Porque deu ruim no laboratório, ele estragou tudo sobre a pesquisa do lírio da Aranha Azul, e aí ele acha que vai ser demitido. E ele tá lá pensando se ele poderia viver em paz nas montanhas. Tipo, eu não consigo entender por que que os descendentes do Inosuke foram se afastando, na medida que o tempo passava, dos descendentes de Tanjiro, os descendentes de Nezuko, de Zenitsu. Por quê? E tipo, será que o Inosuke ficou com a Aoi mesmo, como a gente tava prevendo a partir da análise do capítulo 204? É muito triste, porque ele parece deslocado com aquela calmaria toda, sendo que Inosuke é inquieto, é agitado. Enfim, sei que no final, a mãe do Sumihiko recebe uma ligação da escola pra fazer uma reclamação das arruaça que o filho dela tá fazendo lá. E nisso, o plano aberto vai fechando numa parede cheia de decorações, onde podemos ver os brincos do Tanjiro, a Nichirin dele, e uma foto com os sobreviventes da batalha contra o Muzan. Véi, galera, que lindo. Todo mundo juntinho. Que mangá, galera, que final gostoso. Demon Slayer é um mangá que ensinou muito sobre que tipo de mundo a gente tá moldando pras futuras gerações. E que nós mesmos podemos ser essas futuras gerações, mesmo se a gente não tiver a percepção do eu. Então, fica a reflexão. Que mundo a gente tá criando pros nossos filhos, pros nossos netos, pros nossos bisnetos? Tanjiro, os Pilares, Anésico, Zenitsu e Inosuke? Olha só o mundo que eles criaram. E vamos ver o mundo que a gente vai criar. Na verdade, a gente já pode perceber o mundo que a gente tá criando. Só que a gente pode mudar cada um fazendo a sua parte. O que é que tu achou do último capítulo? E da análise? E de Demon Slayer como um todo, os 205 capítulos? Deixa aí a tua opinião nos comentários. Lembra do Nihongô aí na descrição. E até a próxima!